Fala galera, e aí, beleza? Tranquilo? Olha só, eu quero que você dê uma olhada nessa imagem que vai aparecer aqui na tela, ó Tá, vou resumir aqui brevemente o caso pra vocês Esse rapaz ali, ele é morador de rua Ele tá desempregado, tá sem serviço, tá dormindo na rua E tá ali pedindo alguma coisa ali no sinal pra ver se ganha ali algum sustento, né? Se consegue defender o do dia E aí, essa dupla ali passou, olha a praga de querer ser famosinho de internet onde leva as pessoas Passou esses dois aí, esses dois que estão no carro aí, eles são empresários ali da cidade E aí, eles se propuseram ali a ajudar o rapaz, que eu já suspeitei porque tá ali filmando, né? Mas isso é cada vez mais comum no dia de hoje Mas a covardia que eles fizeram ali é sem precedente, dá só uma olhada E aí, tudo bom, chefe? Tá na fome aí, hein, não? Oi? Tá na fome mesmo? Dá 20 pra ele Então Ninguém tá acreditando que todo mundo tá passando fome, rapaz É verdade, né? É, ninguém tá gritando Rapaz, a gente tá passando Chega de ganhar até quanto? Hã? Chega de ganhar até quanto? Por quê? Por dia, pedido A pergunta do cara Pô, você quer ajudar? Vai lá e ajuda Não fica tomando satisfação não Mas tudo bem, vai Vida que segue Viu? Pô, Bramba Tá ruim, né? A galera tá com crise Tá isso, tá tudo parado, hein, pô Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro esse negócio Tá vindo, tá vindo, tá vindo Esse negócio tá tudo parado Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, 50 Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado Pê, dá mais, 50 Essa cidade aí tá O pessoal tá tudo Hã? E quem que eu tô perguntando o negócio pra você mais, Fred? Vai lá e vai lá e vai sair a fumar Você chega lá até quanto por dia? Por dia Ai, trabalha, ah, vagaburra, filha da puta Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que mais um? Ó que covarde Quer mais um? Dia Ai, trabalha, ah, vagaburra, filha da puta Quer mais um? A pergunta é se quer mais um, né, mano? Cara, se eu vejo uma situação dessa ali Eu tenho que tomar a frente Eu não ia ter como me omitir E, cara, sério Não ia prestar, não Porque, meu Deus do céu, cara Pra fazer videozinho pra internet O cara chega ao ponto de chegar ali De simular, fingir que tá querendo ajudar Dando dinheiro pra dar um tapa na cara do cara E jogar na internet Cara, o que me espanta mais Ele achar que isso ali ia ficar bom pra imagem dele Pra você ver o quão distorcida é a mente de um sujeito desse, né? Bom, galera O que você faria na situação dessa? Você vendo ali Você presenciando ao vivo Você vê ali Você entendendo a situação O cara se propôs a ajudar ali Pra dar um tapa na cara do outro Pra filmar Isso é coisa de gente? Sério, sinceramente Você acha que isso é coisa de gente? Ali eu tomaria uma providência E você? O que você faria? Deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Meu nome é Jean Esse aqui é o canal Jai Ver 3 E se você acha que é uma boa ideia A gente tá expondo esse tipo de atitude Esse tipo de conduta na internet Pra todo mundo ver Deixa o seu like aí no vídeo Pode compartilhar essa vergonha aí Infelizmente tem que fazer um vídeo desse Pra mostrar na internet Ele quer ficar famoso? Ele quer ficar famosinho? Então tá Vamos deixar esse otário famoso Ó a cara dele aí pra vocês O que você fez ainda tá aqui Bom, galera A gente vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau